Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. É amanhã de gratidão a Deus, é amanhã de bênçãos, é amanhã de vitórias. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando a perfeição de Deus em todos os detalhes. Que esse dia seja um dia de vitória em sua vida. É de grande, de grande importância que você já inicie esse dia profetizando a sua vitória. Já escreva aí nos comentários abaixo a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Porque você não veio até aqui por acaso, não foi uma coincidência. Foi Deus que lhe direcionou, que lhe conduziu para falar com você nesse dia. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesse dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes bênçãos e vitórias em sua vida e o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 91 Versos 1 em diante Versos 1 em diante Versos 1 em diante Versos 1 em diante Estarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei-o e glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, o Salmo 91 é a segurança daqueles que se refugia em Deus. O verso de número 3 destaca poderosamente a dizer que Eu já profetizo sobre a sua vida nesse dia, nesta manhã, que o laço será quebrado. Todo o laço que o inimigo tem armado, preparado contra a sua vida conjugal, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida financeira, contra a sua vida sentimental e a sua saúde, será quebrado nesta manhã. O mal não vai vencer o bem. A presença de Deus está te envolvendo. O laço do passarinheiro será quebrado. O laço do império do mal será quebrado. Tudo que foi lançado contra a sua vida para tentar tornar uma pessoa infeliz, não terá êxito. O Deus de livramento está com você. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Porque o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Toma posse desta palavra nesta manhã. É preciso confiar em Deus. Diariamente o inimigo de nossas almas prepara os laços, as armadilhas para tentar nos impedir de vencer na vida. Para tentar nos tornar infelizes. Para tentar nos convencer de que não vamos vencer. Mas nós estamos firmados em Deus. A sua vida, a sua família, está nas mãos de Deus. E nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Eu profetizo. Porque o Deus de livramento está sobre a sua vida. Pelejando em seu favor. Esta enfermidade não vai parar você. Continue clamando pela sua saúde. Pela saúde dos seus entes queridos. Pela saúde daqueles que você tanto ama. Essa pessoa que está acamada agora. Porque foi desenganada pelos médicos. A última palavra de Deus. A última palavra não são dos homens. Mas sim do Deus da Bíblia. Continue firmado. Acreditando no poder da palavra mais oração. E o resultado será de vitória em sua vida. Prepare o seu coração. Reúna a sua família. Porque nós vamos orar agora. Enquanto estivermos orando. Milagres vai acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Através da sua vida. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. Diante da tua presença estamos agora. É mais um dia de bênçãos meu Deus. Porque confiamos no teu amor. No teu perdão. Na tua misericórdia. Na tua graça e na tua presença. Aqui tem vidas que clamam. Que buscam. Que necessitam urgentemente de um milagre. De um milagre que só o Senhor pode fazer. Meu Deus. Eu intercedo agora. Por todos os pedidos de oração. Por vidas que clamam. Diariamente e juntamente conosco. Senhor eu intercedo agora pela Maria da Luz. Por Dione Tica. Eu intercedo por Dione Isabel. Eu intercedo pela Francisca Alves. Eu intercedo pela Patrícia Ericeira. Eu intercedo pela Manuela Carvalho. Pelo Francisco de Assis. Eu intercedo pela Jane Kelly Santos. Eu intercedo pela Cleidiane Porto e família. Eu intercedo pela Janice Lopes. Eu intercedo pela Cleusa Maria. Eu intercedo pela Flávia Santana. Deus da Bíblia. Eu intercedo pela Maria José. Eu intercedo agora. Pelo Cícero, Silva e família. Eu intercedo a Deus da Bíblia. Pelo Tadeu. Pelo Alfra Marinho. Pelo Eliton Feitosa. Pela Abigail. Pela Maria da Luz. Pela Patrícia. Pela Maria Aparecida. Deus da Bíblia. Eu intercedo pela Beliene Santos. Pelo Edivaldo. Senhor, que estas vidas sejam alcançadas pela Tua presença. Que o Senhor venha prosperar. Curar, libertar, restaurar, abençoar o Teu povo nesta manhã. Senhor, que aqueles que estão enfermos sejam curados agora. Visita-os com Tua presença poderosa e soberana. Deus de livramento. Deus de poder e autoridade. Senhor, eu intercedo pela Arací Catarina Quevedo. Deus da Bíblia. Eu clamo agora pela vida do Ailton Dias e família. Cura, Senhor. Liberta. Transforma com poder e autoridade. Eu intercedo pelo Cordeiro Davi. Deus da Bíblia. Eu intercedo agora pela Clé Araújo. Senhor, eu intercedo agora pela Dilma de Oliveira Cruz e família. Oh, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa o Rick. Eu intercedo pelo Pai. Visita o Teu Filho agora, meu Deus. Vai curando. Arrancando toda a enfermidade da vida do Pai do Rick. Senhor, eu clamo por estas vidas. Analécia Araújo. A Edivânia Queiroz. Senhor, são vidas que confiam no Teu milagre. E que esta manhã fique marcado no coração de todos. Nós repreendemos todo o embaraço, todo o mal. E declaramos e profetizamos vida e vida em abundância. E os Teus filhos venham viver milagres e profetizar milagres. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.